Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período que aconteceu entre o simbolismo e o modernismo. Ele ficou ali meio que pelo meio do caminho. Por ele estar ali pelo meio do caminho, alguns literários acreditam que ele não foi uma escola literária. Ele foi um período de transição entre o simbolismo e o modernismo propriamente dito. Então, foi uma bagunça, na verdade. Foi um momento em que a quebra do academicismo, a quebra daquela estrutura que se via em cada escola literária, o simbolismo tinha uma estrutura, o parnasianismo tinha outra estrutura, e normalmente elas nascem uma com o objetivo de quebrar a estrutura da outra, de se reformular, de, em um determinado momento, em um determinado período, fazer totalmente diferente daquilo que vinha sendo feito. Então, o pré-modernismo é um período de modificações, um período de tentar se entender dentro desse espaço que será transformado em modernismo, propriamente dito. Então, o período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Por isso, aquele espaço, aquele ato de tempo entre o simbolismo e o modernismo. Não é uma escola literária, é um momento de preparação, de transição para o modernismo. Ela foi, vários elementos do que eram antes, visto como algo pertencente ao simbolismo, foi quebrado, mas ainda não com uma estrutura física e fixa como é o modernismo. Então, é um período ali de transição. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna, de 1922. A Semana de Arte Moderna, ela foi o marco do modernismo. E a gente verá na próxima aula, no próximo vídeo, já entrando no que é o modernismo, saindo as características do pré-modernismo, dessa bagunça total que foi o pré-modernismo, para algo já fixado, já físico, como as características iniciais, vamos botar assim, do modernismo propriamente dito. Então, o marco do modernismo, não é do pré-modernismo, é do modernismo, foi a Semana de Arte Moderna, que é conhecida como a Semana de 1922. Então, continuando no pré-modernismo, possui um processo de sincretismo estético, de mistura estética, presença de características neorrealistas, neoparnasianas, neossimbolistas. Ou seja, é uma reformulação desses três períodos, o simbolismo, o naturalismo e o romantismo, não. E o parnazianismo, o simbolismo e o realismo, tá? Até a chegada do modernismo. Então, ele tem o neo, é o novo, a nova forma de ver essa estrutura. Os poetas assumem uma posição mais crítica diante da sociedade em relação ao modelo literário anterior, que seriam esses três que eu já citei. Os escritores pré-modernistas rompem com a linguagem formal, com o arcadismo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Passa a prestar atenção, porque os simbolistas, o parnaziano, essa ideia, essa característica do que era o parnaziano, é voltada muito para si, da ideologia, do egoísmo, do eu sofro, eu sinto. Tudo muito assim, para dentro, né? E o simbolismo veio soltando um pouco isso. No pré-modernismo, isso foi mais ainda. A visão externa do ser humano passou a ter valor novamente. Então, essa questão da sociedade, da questão política, histórica e social, ficou muito forte, certo? Daí, é um momento também em que havia uma questão social e política muito forte. Então, o Brasil passava por momentos como a República do Café com Leite, assim como inúmeras revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta armada, revolta de canudos, né? Então, eram várias revoltas que encadeavam em um problema social bem discutido dentro desse período. Então, não cabia mais a questão do eu sinto, eu sofro, né? A mulher que passa, a mulher, o meu amor inalcançado, o escuro, claro, nessa contraposição do que é escuro, do que é claro, que a gente tinha no simbolismo, no parnazianismo. Então, e assim vai. As características principais, a ruptura com o academicismo, ruptura com o passado e a literatura parnaziana, linguagem coloquial e simples, lembra que o parnaziano era aquela coisa estruturada, muito bem detalhada, cheia de mesócrise. E aí, agora volta mais para a questão popular, o pré-modernismo é um início para o que a gente venha a ter de povo, né? O modernismo, ele é uma coisa muito do povo. Então, o pré-modernismo já é uma ida para esse momento. Religiosidade e o nacionalismo, né? Porque eu já estou olhando para as questões sociais, estou olhando para fora de mim mesmo. marginalidade das personagens, que seria o sertanejo, o caipiro, o mulato, as pessoas que estão à margem da sociedade, as que sofrem as mazelas da sociedade. Temas, fatos políticos, históricos, econômicos e sociais. Então, é um período voltado muito para fora do escritor, né? A visão do escritor de mundo, e não aquela coisa mais guardada, como eram os três períodos anteriores ao pré-modernismo. Na próxima aula, nós veremos Euclides da Cunha, que foi um dos autores de maior nome, de maior ascensão e reconhecimento dentro desse período pré-modernista. Então, até lá! Tchau! Tchau!